Cidade ainda maior e aí estão invadindo as casas aí da nossa cidade. O Fábio Guilhem foi até uma dessas casas e traz a informação pra gente. Com as chuvas dos últimos dias, os escorpiões começaram a aparecer. E aqui no Jardim Alvorada é um problema, viu? Porque aqui é o escorpião amarelo que está aparecendo nas casas. Inclusive, alguns fizeram essa visita na casa da Silvana, que mora aqui no Jardim Alvorada. Uma visita que você não esperava, né Silvana? Não, faz 38 anos que eu moro aqui e nunca apareceu a primeira vez. Quantos você chegou a ver aqui? Dois. Dois? Dois. Dentro de casa? Dentro de casa. Um no banheiro e outro na dispensa. O que você fez? Então, da dispensa foi meu cunhado que matou, do banheiro fui eu. Aí meu cunhado matou, que era o maior, e ele colocou dentro do vidro. Só que aí o dia que a prefeitura eles vieram, eles levaram. O que apareceu aqui tinha qual cor? Ele disse que era do amarelo. Do amarelo. É. O mais venenoso, né? É, o mais venenoso. E vocês ficam preocupados porque, gente, aqui na vizinhança toda tem aparecido escorpiões. Inclusive, a nossa produção já recebeu outras ligações de moradores do Jardim Alvorada que reclamam desse problema. Então, aqui na vizinhança vocês ouvem relatos diários de aparecimento de escorpiões. É, eu sempre escutei falar no polo. Na escola, unidade polo? Unidade polo, lá aparece muito. Desde a época da minha outra sobrinha que estudava lá, agora a Isabela também. Ela disse que direto na sala dela mesmo já mataram o escorpião também. Alguma vizinha aqui já achou? A vizinha minha aqui, ó, do lado. Do lado? É, achou. Então, aí eu avisei, né? Falei, ó, aqui em casa apareceu, vocês ficam atentos. Aí a irmã dela falou, então, eu era pra ter te avisado. Aqui já apareceu. Já apareceu primeiro lá, depois na minha casa. Essa é até uma situação que a gente fica com medo, né? Bastante. Eu fiquei, ó, eu fiquei apavorada a hora que eu vi, porque tem minha mãe de idade. Ela levanta à noite pra ir no banheiro. Às vezes eu escuto ela levantar. Só que não é sempre. Então, agora à noite a gente anda. Eu já, eu ando com uma... Meu cunhado matou com aquela colher de pedreiro. Eu ando com ela na mão. Se aparecer, porque... Tá armada. Tá armada. Porque dá medo, viu? Tá certo, Silvana. Obrigado, tá? Pela sua entrevista. É isso, gente. Os moradores aqui do Jardim Alvorada estão preocupados, né? Com esses aparecimentos de escorpiões. A recomendação da Secretaria de Saúde é que o morador que encontre esse animal ligue para o telefone 156, faça o registro e informando, inclusive, o endereço pra que a Secretaria de Saúde possa fazer ações. A recomendação é não passar veneno no quintal e nem no local onde você vê ali que há escorpiões, porque isso pode provocar a irritação desses animais, desses insetos, né? E eles podem entrar dentro de casa e provocar acidentes. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Fábio. Obrigado aí pelas orientações passadas pela Prefeitura. Então, se você registrou a presença de algum...